Ganhe R$30,00 com a nova promoção da VivoPay, galera! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo aqui na Lucrando Alto. Se você ainda é novo por aqui e não se inscreveu aqui no canal, cara, clica aqui em inscrever-se, toca no sininho e coloca em todas. Assim, sempre o YouTube irá te notificar quando eu postar um vídeo novo aqui no canal. E aqui, galera, eu trago vários aplicativos para você ganhar dinheiro através do seu celular. Como no vídeo de hoje, galera, vou trazer uma nova promoção da VivoPay, que é onde você vai ganhar R$30,00 muito facilmente. Quer saber como? Então fica comigo até o final desse vídeo e não pula para você não perder nenhum detalhe. E antes de continuarmos, galera, já vou logo pedindo para que curta esse vídeo. Assim, você ajuda o meu trabalho e a trazer mais conteúdos para vocês aqui no YouTube, beleza? Bom, recado dado. Então, vamos para a promoção. Galera, antes de começar aqui, a VivoPay, ela não permite gravar a tela do celular, tá bom, galera? Então, mas é basicamente o quê? Vocês baixar aí o aplicativo, cadastrar, mandar os seus documentos. O aplicativo em questão, galera, é esse aqui, ó, tá? Vocês podem colocar aí na Play Store do seu celular e pesquisar por VivoPay que vocês vão encontrar. É esse aqui, o roxinho, beleza, galera? Bom, pessoal, como o aplicativo não permite gravar a tela do celular, eu vou mostrar aqui o regulamento, como que vai funcionar essa promoção. Prontinho, pessoal, já estou aqui no regulamento, galera. E antes de eu começar a ler aqui para vocês, eu já quero deixar bem claro que esta promoção aqui serve para todos os tipos de operadora, tá bom? Ela não se resume apenas para quem tem chip da Vivo. Se você tem chip de outra operadora, você vai poder participar também dessa promoção. E, galera, essa promoção aqui, ó, você vai ganhar R$30,00 de cashback ao pagar uma conta de consumo, galera. E, ó, ela vai estar disponível até o dia 31 agora de março, pessoal. Ela começou dia 21 e vai até o dia 31. E como é que vai funcionar, galera? Aqui, ó, para você ganhar o cashback máximo, vocês vão ter que pagar uma conta de, no mínimo, R$30,00, que é onde você vai ganhar R$30,00 de volta. Ou, se a sua conta for acima de R$30,00, você vai ganhar o cashback máximo, que é de R$30,00, tá bom? E aqui, ó, se a sua conta for de R$10,00, você ganha R$10,00 de volta. E, se a sua conta for de R$20,00, você ganha R$20,00 de volta. E, galera, essa promoção aqui, ó, ela vai até o dia 31 e o valor do cashback vai ser disponibilizado na sua conta em até 30 dias, beleza? Após o término da promoção. Então, galera, como ela vai terminar no final agora de março, depois que terminar a promoção, vocês vão ter até 30 dias para receber o cashback, beleza, pessoal? E, pessoal, aqui, ó, as contas de consumos podem ser faturas da Vivo ou as tradicionais como água, luz e entre outras, tá bom? E, ó, galera, a promoção aqui, ó, pode ser suspensa a qualquer momento. E aqui tem um prazo máximo aqui, ó, uma quantidade máxima de pessoas para participar. São apenas 10 mil usuários. Então, corre aí fazer o cadastro da sua conta VivoPay e pague essa conta aí de consumo que você tem na sua casa, beleza, pessoal? Caso você não tenha nenhuma conta, peça para a sua mãe, para o seu pai ou para algum conhecido e pague aqui com o aplicativo VivoPay, que aí você vai ganhar os R$30,00 de cashback pagando a sua conta, beleza, pessoal? E, ó, galera, para pagar as contas aqui, ó, eu vou dar uma perguntada para o suporte se pode ser de outras carteiras digitais. Um famoso método que a gente conhece aí de criar um boleto em outra carteira digital e pagar aqui com o VivoPay. E caso ele me responda, ó, galera, vou estar deixando aqui no comentário fixado, tá bom? Bom, galera, então, ó, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham entendido. Caso ficou alguma dúvida, escreve aqui nos comentários que eu vou te ajudar, beleza? Bom, galera, então, ó, vou ficando por aqui e no final desse vídeo vou deixar um outro vídeo para você ganhar mais dinheiro aqui com o meu canal, beleza? É só clicar nele aí que lá eu te explico como. Bom, pessoal, então, nos encontramos nos próximos vídeos. Falou! Tchau! Tchau!